E aí, tudo bem? Será que existe planos de carreira para quem trabalha em postos de combustíveis? Fica comigo até o final desse vídeo, hoje vamos falar sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista, aqui você abastece o seu conhecimento. Bom, para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, é muito simples, se inscreva aqui abaixo, apertando esse botão vermelho, aí também não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula aqui da nossa escola. Bom, já quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Bom pessoal, hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente, né? Hoje estamos fazendo aí uma pequena caminhada e acabei de receber uma mensagem aqui de um inscrito aqui do canal perguntando se existe aí plano de carreira, né? Para quem trabalha em postos de combustíveis. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá! Pessoal, quando a gente pensa em posto de combustível, a imagem que vem na nossa cabeça é do frentista. Mas saiba que você pode sim ter um crescimento profissional aí dentro desse segmento, dentro de um posto de combustível. Eu não sei se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, mas eu já contei a minha história aqui para você, mas se você ainda não conhece a minha história, eu vou contar um pouquinho para você. Pessoal, eu estou nesse segmento já faz 18 anos, esse ano eu faço 18 anos aí trabalhando nesse segmento, e eu comecei na função de frentista, pessoal. É isso mesmo. Comecei lá na bomba, atendendo o cliente. E depois, pessoal, surgiu outra oportunidade para mim, né? Eu fui convocado, ou melhor, eu fui convidado a trabalhar na operação do caixa, né? Administrar ali todo o numerário que entra no caixa, passar cartão para o cliente, emitir cupom fiscal, emitir requisição. Então, enfim, trabalhei um bom tempo aí na operação de caixa. Se passou mais algum tempo, a gente foi convidado aí para trabalhar no escritório desse posto, né? Então, trabalhei muitos anos no escritório desse posto, trabalhei ali auxiliando o gerente no fechamento mensal, nas faturas, arquivo, fechamento de caixa, enfim, relatórios gerenciais também, né? Auxiliava o nosso gerente. E depois de um certo tempo aí trabalhando no escritório desse posto, eu recebi o convite para gerenciar um posto de combustível, né? Então, foi um crescimento profissional que eu tive ali, né? No decorrer de três a quatro anos. Se eu falar para você que foi moleza, foi algo muito tranquilo para mim, não foi. Foi algo bem trabalhoso, bem difícil, mas consegui aí crescer dentro dessa profissão, dentro aí do posto de combustível. A única área que eu não trabalhei foi a troca de óleo, mas a gente procurou aí se especializar, né? Fazendo alguns cursos de especialização para conhecer um pouquinho melhor aí todo esse contexto da lubrificação de veículos. Então, a única área do posto que eu não trabalhei foi a área da troca de óleo. E isso também pode acontecer com você, né? Se você aí tem o desejo de trabalhar no nosso segmento, eu tenho certeza absoluta que você também pode ter aí um crescimento profissional no nosso segmento, na nossa área. Mas, talvez você se pergunta, tá bom, Fernando, mas como eu consigo isso? Realmente existe aí um plano de carreira dentro dos postos de combustíveis? Pessoal, oportunidade é o que não vai faltar para você. Os postos são carentes de bons profissionais, né? Então, você sim pode entrar lá como frentista, mas nada impede aí que você se torne o gerente desse posto. Já falei disso aqui no canal, né? Mas, para que isso aconteça, eu acho que vale aí algumas dicas para você. E já falei desse assunto algumas vezes aqui no canal, mas é importante que você entre para trabalhar nesse segmento com uma mentalidade diferente. Tá bom, Fernando, mas qual é a mentalidade? Uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de vendedor. Então, eu acho que é o primeiro passo para que você comece aí com o pé direito nessa profissão. Um profissional que saiba vender, que saiba atender o cliente. Já reparou que a gente é muito mal atendido no comércio em geral? E no posto de combustível também não é diferente. Então, para você começar com o pé direito nessa profissão, primeiro, tem que saber vender, tem que saber atender o cliente na bomba. Bom, deixa eu continuar a caminhada aqui, pessoal. Agora, outro item importantíssimo aí para que você comece com o pé direito nessa profissão é que, pelo menos, você tenha um conhecimento básico de mecânica básica. Porque a gente vai estar lidando ali com o veículo do cliente, né? Então, a gente tem que saber onde fica ali o sistema de arrefecimento, para que serve ali o óleo lubrificante, o que o óleo lubrificante vai fazer no carro do cliente. Inclusive, eu tenho um vídeo, né? A gente já gravou um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, né? Eu vou deixar aqui no card para você. Eu nunca sei se é desse lado ou desse lado, mas eu vou deixar aqui para você. Então, se faz necessário que você conheça, pelo menos, aí o básico de mecânica automotiva, né? Para que você possa ter êxito aí e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível aí na operação de um poço de combustível. Não estava aqui no script do nosso vídeo, mas eu acho importante falar sobre um assunto muito importante aí que tem muita relevância para o nosso negócio. É importante que você, pelo menos, goste, né? Goste de lidar com pessoas. O tempo todo aí a gente vai estar lidando com um número grande de pessoas na operação do posto. Seja lá com o nosso cliente, seja lá com os colegas de trabalho. Vai ter posto que você vai ter aí um número grande de colaboradores, né? 30, 40, 50 colegas de trabalho. Então, se você não for uma pessoa aí que tem facilidade em lidar com o próximo, não tem facilidade aí em lidar com pessoas, vai ser um assunto aí que vai ficar um pouquinho difícil de você trabalhar na operação de um posto. Tá? Não estava no script isso, mas eu decidi colocar aqui para vocês. Bom, pessoal, para você também ter êxito aí na nossa profissão, para que você consiga aí crescer nessa jornada, né? Na operação de um posto também se faz necessário você conhecer um pouco mais aí sobre numerários, né? Saber o que está rolando aí no comércio em geral, né? Hoje a gente tem diversos meios de pagamentos. A gente não tem lá só o cartão de débito e crédito. A gente tem aí uma infinidade de cartões que a gente recebe aí na operação de um posto de combustível, né? Então, é preciso a gente entender pelo menos o básico aí desses sistemas de pagamentos, né? Que a gente vai estar trabalhando num posto de combustível. Eu sei que o assunto é um pouquinho complexo aí para quem não está dentro do nosso negócio, mas se faz necessário a gente se antenar, né, pessoal? Às vezes o pessoal que vai trabalhar no caixa tem a impressão que é só passar troco, é só passar cartão. E não é isso. Ou melhor, não é só isso. Tem outros fatores aí para que a gente consiga se dar bem aí na operação do caixa, né? Agora, tem um outro item que eu acho fundamental para que você tenha sucesso aí na operação de um caixa, né? Para você fazer aí uma boa operação de caixa. Vamos lá. Bom, para que você tenha bastante êxito, bastante sucesso aí na operação de caixa, se faz necessário que você saiba lidar com pessoas, né? Porque você vai estar ali gerenciando pessoas, né? Às vezes você pode estar tomando conta de um time de frentistas, porque na verdade o caixa, em muitas operações, é aquela pessoa que coordena o trabalho junto com os frentistas, é aquela pessoa que auxilia o gerente na operação do posto. Então, se faz necessário aí você ter um bom relacionamento, né? Saber gerir pessoas, saber lidar com conflitos, né? Então, mais um assunto que a gente precisa se antenar para que a gente consiga aí ter êxito, né? Ter sucesso aí na operação de um posto de combustível. Agora, só falando um pouquinho sobre a operação do caixa, né? Se faz necessário a gente ser um profissional organizado, né? Não adianta a gente trabalhar aí na operação do caixa com os comprovantes todos desorganizados, né? Eu preciso ter uma boa organização no meu caixa, ter uma boa organização ali das requisições, dos comprovantes de cartões, enfim, né? Porque senão a gente vai ter bastante dificuldade ali, né? Para entregar o caixa na administração do posto ou até mesmo o nosso caixa possa sofrer algumas faltas, né? Isso não é legal. Isso certamente vai causar um prejuízo aí para o nosso trabalho, tá? Então, para que você tenha sucesso aí na operação do caixa, se faz necessário você ter bastante organização aí na sua operação. E também, se faz necessário aí a gente ter uma boa comunicação, porque a gente vai precisar se comunicar com o nosso colega de trabalho, com o cliente, com o nosso gerente, com o nosso gestor. Então, se eu não tenho aí uma boa comunicação, se eu não comunico ali com o meu par, se eu não falo com ele sobre os abastecimentos que estão caindo na minha tela, certamente eu vou ter aí bastante dificuldade na operação do caixa. Então, para trabalhar no caixa tem que ter uma boa gestão de pessoas, tem que ter uma boa organização e também uma boa comunicação com o nosso colega de trabalho. E para que a gente possa ter sucesso, pessoal, como gestor, eu acho que, é claro, a gente pode elencar aqui vários fatores, várias habilidades, várias competências que a gente precisa ter para ser um bom gestor, não só num posto de combustível, mas em qualquer empresa, em qualquer área. Mas eu acredito muito que em um posto de combustível, para que você tenha sucesso aí como gestor, e eu creio que isso pode acontecer com você, é importante que você dê o exemplo, lidere a operação do posto, por exemplo, mostre resultados junto com o seu profissional de pista. O seu profissional de pista, ele tem que olhar para você e se inspirar em você. Entende? Então, acima de tudo, para a gente resumir esse assunto, você tem que ser um bom gestor de pessoas. Essa é a palavra. Um bom gestor de pessoas para que você consiga aí ter ótimos resultados. Porque, na verdade, o resultado não vem da força do seu braço, e sim da força do pessoal que está lá na pista de abastecimento. Então, gestão de pessoas é a chave para você ter bastante sucesso como gerente de posto ou gerente de pista. Então, pessoal, existem grandes oportunidades profissionais dentro de um posto de combustível. Você pode entrar lá como frentista, mas nada impede que você venha trabalhar no caixa, nada impede que você venha trabalhar na troca de óleo. De repente, você pode receber um convite para trabalhar no escritório desse posto. Por que não? E eu estou aqui na torcida para que você consiga virar o gestor, o gerente desse posto. Estou na torcida por você, viu? É claro, pessoal, que isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso leva um tempo para que você consiga ter bastante êxito e tenha um crescimento dentro da revenda de combustíveis. Mas, se você focar no teu objetivo, é perfeitamente possível que você cresça dentro do nosso negócio. Como eu disse, leva tempo. Não é da noite para o dia que você vai conseguir crescer dentro de um posto de combustível. Mas, eu tenho certeza que você, entrando como frentista, você se desenvolvendo, você pode trabalhar lá na troca de óleo, depois você pode trabalhar no caixa, como auxiliar de escritório. E eu tenho certeza que, logo, logo, você estará na gestão, na gestão deste posto ou na gestão da rede de postos. Eu não sei se você sabe, mas grande parte dos postos, ou melhor, grande parte dos revendedores não tem apenas um posto. Geralmente, é uma rede de postos, com 5, 6, 10, 20, 30 postos espalhados aí na sua operação. Quem sabe? Quem sabe você não vai ser o futuro gestor dessa rede onde você está trabalhando. Eu estou aqui, torcendo por você, sempre na torcida pelo seu crescimento profissional. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa aqui o seu like para a gente. O seu like, ele é muito importante para que a gente consiga levar esse conteúdo aí para mais pessoas e abastecer o conhecimento aí de todo mundo que acompanha o nosso canal. Tá certo? Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário sobre o conteúdo que a gente apresentou aqui nesse vídeo, fica à vontade. Deixa aqui abaixo o seu comentário. A gente vai responder você o mais rápido possível. Combinado? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. E eu vou aproveitar aqui para continuar a minha caminhada. Vamos lá. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí E aí Obrigado.